Oi, Berê. Eu me chamo Davi Miranda. Oi, Davi Miranda. E eu tenho uma pergunta boba. Davi Miranda, não existe pergunta boba. Cê quer apostar que sua pergunta não é boba? Com quantos balões de gás hélio daria pra levantar uma pessoa? Aliás, dá pra levantar uma pessoa com um balão de gás hélio? Tanto sua pergunta não é boba, como eu já tive que fazer essa conta na minha vida e uma pessoa voou a partir da minha conta. Então, assistam até o final que eu vou contar essa história. Esse aqui é mais um Iberê Responde, eu peguei algumas perguntas genéricas que surgiram aí no YouTube, no Instagram, no Tik Tok, aliás, o Manual do Mundo tá indo bem no Tik Tok, se eu fosse você, dá uma passadinha lá pra dar uma olhada. E responder aqui hoje, usando principalmente uma lousa que eu acho que a gente vai precisar. Vamos nessa aqui do Gabrielo Me responde algo, é possível fazer a luz de um laser ficar infinita apontando ele pra um espelho que reflete a luz num outro espelho que reflete a luz no primeiro espelho e assim sucessivamente. Quando eu tinha quatorze anos, eu tive essa ideia de um jeito um pouco diferente. O que eu queria fazer é o seguinte, uma caixa de espelhos, um cubo feito só de espelhos, mais ou menos isso aqui, tá? Pensa que tudo isso que eu desenhei em roxo aqui são espelhos. E aqui em cima eu colocaria uma lâmpada, podia ser uma lâmpada até fraca, mas o que aconteceria com essa lâmpada? Sairia um raio de luz dela que bateria de um lado, aí ia refletir, ele vinha pra cá, ele vinha pra cá e aí vinha pra cá e ficava brincando aqui dentro dançando pra sempre. O que eu achava que ia acontecer e que seria muito legal é que ao longo do tempo iam se acumulando raios de luz aqui dentro, até que chegasse um momento em que eu jogasse uma pedra nessa caixa de espelhos e a caixa de espelhos ia quebrar, a gente ia ter uma explosão luminosa, tipo um flash gigante, porque toda essa luz que tava presa aqui dentro ia sair pelos ares loucamente. O único detalhe é que isso não funciona na prática. O principal motivo é que o espelho não reflete cem por cento. Então, se você botar uma lâmpada, um laser, o que quer que seja aqui, cada hora que o raio de luz bater no espelho, ele fica mais fraco e em poucas vezes que ele bater, ele já desaparece, ele some e a luz tem uma velocidade muito alta. Você pode imaginar que em um segundo, ela vai bater aqui de tudo quanto é jeito, vai acontecer outro problema que ela também vai bater em algumas quinas, que não tem espelho ou que você usou alguma cola ou bater na própria lâmpada. Então, a luz nunca vai acumular, ela vai acumular um pouquinho que já vai desaparecer na mesma hora, não tem como fazer luz infinita e muito menos explosão de luz usando uma caixa de espelhos. Gabriel Duarte, o Iberê, por que que você não casa? Eu acho que pode ser uma boa ideia, viu? Iago Samuel, ele fez essa pergunta no vídeo do cofre, no momento em que eu tava cortando o cofre com o arco de serra. Meme pra fazer, no vídeo sobre ferramentas comentando que o ideal é usar toda a amplitude da serrinha pra não criar um desgaste no centro. Unindo com esse vídeo onde ele diz nada disso, logo depois começa a serrar apenas com o centro da serrinha. Muito bom, né? Então, vai cortar o prego ali, você só fica aqui assim, ó E aí, funcionou esse meme ou não funcionou? Porque eu tô gravando aqui sem ter visto ele pronto. Deve ter funcionado. Matheus Maicon faz um vídeo sobre a diferença do relâmpago, do raio e do trovão. E aí, você que tá assistindo esse vídeo, tem na ponta da língua, se eu te perguntasse agora, qual a diferença entre o relâmpago, o raio e o trovão? Cê saberia responder? Coloca nos comentários se cê tem isso na ponta da língua ou cê teve que pensar um pouco. Eu tive que pensar um pouco. Raio é o fenômeno físico. Deixa eu mostrar um raio aqui agora, nesse momento, pra vocês verem. Isso aqui é um raio. Essa descarga elétrica absurda que acontece aqui. Agora, nossos sentidos, se você não tomar um raio na cabeça, cê vê de longe, conseguem perceber o raio de dois jeitos. Pelo barulho, que a gente chama de trovão e pela claridade que ele gera, que a gente chama de relâmpago. Então, essa é a diferença. Raio é o fenômeno físico, trovão é o barulho e relâmpago é o clarão. Não necessariamente cê precisa ver o raio em si, talvez só aquela claridade cê já pode chamar de relâmpago. Ninja animation. Eu tenho uma dúvida. Na água, as coisas ficam mais leves. Imagino que por causa a diferença de densidade da água pro objeto. E quanto menor a diferença, mais leve o objeto fica na água. Então, imagino que o mesmo acontece no ar, na atmosfera e a gente. Então, se a gente tivesse um planeta com a mesma massa que a Terra, mas não tivesse atmosfera, nesse planeta seríamos mais pesados do que aqui na Terra? Vamos primeiro entender o que o Ninja Animation falou nesse lindo desenho de mar que eu desenhei aqui. Pensando no submarino do Manual do Mundo, tá? O submarino do Manual do Mundo, ele tem seiscentos litros de volume. Então, no momento em que ele entra na água, ele desloca seiscentos litros. Ele faz a água sair ali pra ele poder entrar. Isso quer dizer que o empuxo, ou seja, a força que a água vai fazer de baixo pra cima, é de seiscentos quilos, porque ele deslocou também seiscentos quilos de água. Ele mandou pro lado seiscentos quilos de água. Então, a gente tem aqui um empuxo de seiscentos quilos. Só que quando a gente tá no ar aqui na nossa atmosfera, pra gente existir, a gente também desloca um pouco de ar, né? A gente desloca o equivalente ao nosso corpo, equivalente ao volume do nosso corpo. Será que isso dá alguma diferença no nosso peso? Se a gente for num lugar sem atmosfera, vai fazer diferença mesmo? Pior é que vai. E isso a gente vai ver de novo lá no final do vídeo quando eu falar daquela história de voar com balões. Só que não faz muita diferença. Você vai pesar praticamente a mesma coisa. Hair zero vinte e um. Sem trabalho, mas firme. Tentando ser alguém no YouTube. Olha, Hair, a gente criou uma comunidade lá no Sparkle, explicando algumas coisas de YouTube. Afinal de contas o Manual do Mundo tem treze anos e eu achei que tava na hora da gente ensinar algumas coisas que a gente aprendeu ao longo desses treze anos. É uma comunidade fechada, cê paga pra participar. É uma mensalidade barata e você pagando, cê tem acesso a todos os vídeos. E o primeiro mês é grátis, você pode cancelar. Isso quer dizer que cê consegue acessar de graça todo esse conteúdo? Dá uma olhada lá que tem várias dicas, mas uma dica que eu já te daria logo de cara é que não adianta cê fazer esse tipo de comentário. Pra ser alguém no YouTube tem que fazer vídeo bom, não adianta ficar comentando aí nos outros, ah, eu não sou ninguém no YouTube, ninguém me quer, ninguém me ama. Não, meu, faz conteúdo que interessa pra galera e cê vai ser alguém no YouTube. O link da comunidade tá aí embaixo, tá? Vinícius Oliveira, ainda no vídeo do cofre. Esse foi o último vídeo do Manual do Mundo. Iberê achou uma pedra dentro do cofre avaliada em quinhentos milhões de dólares, agora vai viver só gastando essa grana por aí. Olha Vinícius, vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Se eu ganhasse toda essa grana, que não é pouca, eu continuaria fazendo vídeo pro YouTube. Talvez não três por semana como eu faço hoje, mas pelo menos uns dois por mês. Eu ia viajar o mundo mostrando coisas pra vocês que eu não tenho acesso hoje, porque eu não tenho dinheiro pra fazer. Por exemplo, uma coisa que eu sempre sonhei foi fazer uma série na Antártida, ir pra lá e ficar um mês mostrando experiência no gelo, construindo iglu, mostrando as cabanas que ainda tão lá dos primeiros caras que chegaram no Polo Sul, seria sensacional. Mas sua pergunta acabou me gerando uma dúvida que foi a seguinte, se a gente tivesse quinhentos milhões de dólares em ouro, será que esse ouro caberia dentro daquele cofre? Vamos fazer a conta. Quilo do ouro em dólares? Cinquenta e sete dólares o grama, cinquenta e sete mil dólares o quilo. Regrinha de três, então. Se um quilo dá cinquenta e sete mil dólares, X dá quinhentos, como que escreve? Quinhentos milhões? Quinhentos milhões. Isso vai dar quinhentos milhões dividido por cinquenta e sete mil, menos quinhentos mil dividido por cinquenta e sete. Dá oito toneladas e setecentos e setenta e dois quilos de ouro. Será que dentro daquele cofre caberia oito toneladas? Vamos descobrir a densidade do ouro. Dezenove toneladas por metro cúbico. Então, se dezenove toneladas dá um metro cúbico, oito vírgula sete sete dois, dá X. X é igual oito vírgula sete sete dois dividido por dezenove. Quatrocentos e sessenta e um litros. Não caberia naquele cofre, mas nem que a vaca tussa. Daria mais ou menos uns três ou quatro cofres daqueles maciços em ouro pra conseguir toda essa grana que cê falou. Mas se de repente alguém assim quiser doar, eu vou fazer uma série sobre a Antártida que cê nunca mais vai esquecer, isso eu garanto. Boa noite, Berê, meu nome é Eridan Vilas Boas e sempre tive essa dúvida desde o meu ensino médio. Através da eletrólise, dá pra gerar combustível pra motor a combustão? Tem algum perigo? Segue alguns links de vídeos sobre. Que que eu acho que o Eridan quis dizer aí com essa pergunta? Tem muita gente que diz que dá pra fazer um carro movido a água. Como que funcionaria esse carro? Você coloca a água no carro e aí você bota energia elétrica na água, você consegue quebrar as moléculas da água. De um lado cê tem hidrogênio, do outro lado cê tem oxigênio. Quebrando a água a gente gera esses dois gases. No momento que cê mistura esses dois gases e taca fogo, acontece uma combustão e você poderia usar essa combustão no motor do carro e aí você teria de repente um carro movido a água. Muita, muita gente manda essa pergunta pra cá e eu nunca expliquei desse jeito e eu acho que dessa vez vamos dar uma explicação de uma vez por todas, tá? Pra você entender porque isso não dá certo. Peraí, peraí, tá faltando um dois ali na frente do H dois O pra essa equação ficar balanceada, tá? Então são duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio dá duas moléculas de água. Se você tiver hidrogênio juntar com oxigênio e você queimar, juntar os dois vai acontecer uma combustão, né? Você vai gerar água e pra você pegar água e transformar de volta em hidrogênio e oxigênio você tem que fazer eletrólise, botar energia elétrica na água. No momento que você queima o hidrogênio com oxigênio, você gera uma energia. Então, você gerou uma energiazinha aqui. Só que pra você quebrar a água e transformar em hidrogênio e oxigênio, você gasta energia, você tem que consumir energia. Olha só que legal, é uma reação química que pra aí você gera energia, pra voltar você gasta energia. Você já deve tá um cara minholando aí que a energia que você ganha aqui é exatamente a mesma que você gasta aqui. Então, a gente tem um um certo problema. Se você encher o carro com água, você vai gastar uma baita de uma energia pra transformar isso em gás, hidrogênio e oxigênio. No momento em que você consumir esse gás, hidrogênio e oxigênio no seu carro, a energia que você vai ganhar com isso é exatamente a mesma que você gastou. Então, por que que você vai gastar uma energia pra depois consumir energia, você tá transformando um monte de energia à toa? O pior de tudo isso é que essas transformações de energia, elas não vão ser muito eficientes. No momento em que você queimar, cê não vai conseguir aproveitar a energia que cê queimou da água. No momento em que você fizer eletrólise, você vai ter que gastar muito mais energia do que eu desenhei aqui. Então, não dá certo mais nem que é uma catuça. Só que tem gente que faz sim o carro movido a água, faz moto movido a água com um detalhe. Eles botam, mas é uma baita de uma bateria aqui, que ela consegue fazer essa eletrólise durante um bom tempo. Então, você consegue gerar hidrogênio e ir queimando aquele hidrogênio até acabar a bateria. No fim das contas, cê tem um carro que é movido a bateria. Não é um carro elétrico, porque ele usa combustão, mas ele tá usando a eletricidade da bateria pra funcionar no momento em que essa bateria esgota, o carro para. Gabriel Rufino. Oi Berê, beleza? Eu tenho uma sugestão de vídeo. A turbina dos aviões pegam o ar da frente e jogam pra trás com uma propulsão, não é mesmo? É mais ou menos isso sim. A energia eólica funciona a partir do vento. Então, poderemos criar um avião que se abastece do ar? Porque como a turbina do avião joga o ar pra trás, então seria só colocar um catavento bem resistente pro avião se abastecer automaticamente. É claro que na hora da decolagem precisaria de combustível. Se você puder retratar esse tema em um vídeo pra tirar a minha dúvida e tirar uma conclusão, eu ficaria feliz. Infelizmente, não dá pra eu alugar um avião, botar um catavento atrás, porque seria assim, meio cara essa experiência, mas eu consigo desenhar pra você, acho que vai dar pra entender. Aqui a gente tem a turbina do avião, no momento em que você liga isso, gera um vento desgranhento atrás e esse vento vai fazer girar um catavento. Esse catavento gera energia pra alimentar o próprio motor e assim a gente tem um avião que voa infinitamente. Só que não, você não tá contando com uma coisa importante aí. Se você usar todo o ar que tá vindo aqui pra fazer girar esse catavento, você vai desacelerar esse ar. Esse ar vai perder movimento, é dele que você tá roubando energia. Então, daqui a gente só vai ter uma brisinha bem fraquinha saindo do catavento. Ou seja, esse avião na prática nunca vai voar, porque ele não ia ter propulsão suficiente, mas é pior do que isso ainda. Se você gerar energia no catavento e jogar pra turbina, essa turbina vai usar aquela energia pra gerar vento, pra jogar no catavento, que gera energia pra bobina, que gera vento, que joga pro catavento, só que toda essa troca de energia, ela de novo não é muito eficiente. Então, depois de duas viadas, esse catavento para. Então, nem fazer os dois funcionar ao mesmo tempo, você não conseguiria. Muito menos fazer o avião voar sem gastar energia nenhuma. Alessandro Amadeu, vídeo no sábado? Celo Antônio Teodolino. Iberia, cê pode me dizer que dia cê posta vídeos? Porque todo dia eu fico vendo se vocês postaram vídeos. Acho que tem alguma coisa que tá meio nebulosa aí sobre qual dia o Manual do Mundo posta vídeo. Até o começo desse ano aqui, a gente tava postando vídeo na terça e no sábado. Agora, a gente voltou a postar vídeo na quinta. Então, a gente tem três vídeos por semana. Terça, quinta e sábado. Além disso, no TikTok a gente posta vídeo praticamente todo dia e no Instagram também, fechou? Miguel Oliveira mandou por e-mail. Iberê, tudo bem? Tudo jóia? Eu como a gente faz antes de dormir, né? Eu também, antes de dormir eu fico pensando, só que se eu pensar demais eu fico com insônia. Então, a dica que eu te dou é, pense pouco antes de dormir, porque isso traz problemas. Mas vamos lá, qual é a dúvida? Eu queria saber se um carro elétrico onde há dois motores e em cada um baterias diferentes. Tá bom, vamos pensar então que atrás tem um motor, na frente o outro, uma bateria independente pra cada motor. Daí então, eu pego esse carro pra sair e tenho só a bateria do motor traseiro funcionando e a da frente zerada. Então, aí eu estaria em movimento e as rodas da frente teriam um gerador pra alimentar a bateria, enquanto as de trás estão em movimento. Vou resumir aqui, quando a bateria de trás acabasse, eu teria a da frente carregada e aí eu começo a usar a bateria da frente, mas eu vou carregando a de trás e aí quando a da frente acaba, eu uso a de trás, quando acabar de trás eu uso da frente, uma vai carregando a outra e assim praticamente o carro não gasta energia. Se tem uma coisa que a galera tá com vontade é de criar um veículo que não gaste energia, mas tem um problema nisso, a gente tem as leis da natureza. Pra gente conseguir criar um movimento, a gente precisa gastar energia, coisa se movimentando é energia, tem que botar energia ali e energia sempre se transforma, ela não surge do nada. Vamos entender esse caso do carro. Fiz um desenho aqui de um Tesla Model S, inclusive a gente já testou esse carro no Manual do Mundo, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, é sensacional e coloquei do jeito que cê sugeriu aí, na frente um motor com uma bateria, atrás outro motor com outra bateria. Vamos fazer de conta então que esse carro saísse só com o motor traseiro pro da frente e carregando. Então, você dá a partida no carro, sai andando, essa bateria começa a gastar, essa começa a carregar. Só tem um probleminha aqui que é uma coisa da elétrica que talvez não tenham te contado. Um gerador no momento em que ele tá gerando energia, ele freia. É difícil de você girar um gerador gerando energia. E quanto mais energia ele gerar, mais ele vai travando, mais vai ficando difícil. Isso quer dizer que no momento em que cê bota o gerador pra funcionar, o motor de trás não dá conta. Não tem como. Se você tiver gerando a mesma energia que cê tá gastando, o carro simplesmente não vai sair do lugar. E eu digo mais, a gente já mostrou isso acontecendo no Manual do Mundo. Teve uma vez que a gente foi lá na Mauá e fez um gerador eólico. No momento em que eu dava curto no gerador, ou seja, encostava um fio no outro, o gerador freava e quase parava. Isso quer dizer que ele tava gerando muita energia naquele momento, porque tava em curto, ele travava simplesmente, ele funcionava como freio. E aí cê pode me perguntar, mas pô Iberê, peraí, se o gerador freia, eu não conseguiria acoplar um gerador ali na roda no momento em que o carro tivesse descendo, naquela hora que nem usa motor, ele começa a gerar eletricidade, assim você não gastaria a pastilha de freio e você conseguiria recuperar uma parte da energia que cê gastou no motor. Pois é, essa ideia é tão boa, mas tão boa que o Tesla usa exatamente isso. Ele faz isso sim. Só que em vez de ter um gerador a parte, é o próprio motor que gera energia. Então, no Tesla, no momento em que cê tira o pé do acelerador, ele já tá gerando energia. Ele inverte ali o sentido da corrente e manda energia de volta pro motor. Então, você tira o pé do acelerador e já começa a frear devagarzinho. Quando você pisa mesmo no freio, ele gera mais energia ainda. Se você pisar muito forte no freio, só aí é que ele vai botar as pastilhas em ação, porque ele sabe que cê quer dar uma freada muito forte, o gerador não vai dar conta. E é por isso que os carros elétricos são tão eficientes hoje em dia. Lucas Romeo, dúvidas sobre o vídeo, ele pegou nuvem mesmo? E aparece uma thumb aqui de um cara com um saco transparente na mão com uma nuvem dentro. Vamos assistir esse negócio só pra ver, vai? Vamos ver aqui, eu não posso mostrar o vídeo pra vocês porque esses reacts, eles ferem os direitos autorais do YouTube, mas o cara de fato é um cara de esportes radicais e ele sai de parapente. Sai de parapente, é um lugar muito bonito, inclusive. E ele entra de fato numa nuvem. O cara abre um saco e pega o ar de dentro da nuvem. Botou o saco na geladeira pra condensar a água que tava lá dentro. No final a água condensa dentro do saco e no final ele bebe a nuvem. Ele pegou a nuvem mesmo. Canal Rômulo PQD que deve ser de paraquedismo, alguma coisa assim. Sensacional. A gente precisa muito fazer essa experiência no Manual do Mundo, é genial. Vamos lá, voltar pra nossa primeira pergunta. Então, se dá pra voar com balões de gás hélio de fato e quem sabe de repente a gente não pega uma nuvem no meio do caminho. A história é a seguinte, em dois mil e doze, o pessoal do Ciência em Show, são aqueles caras, o Gerson, o Daniel e o Wilson, eles apareciam na Eliana naquela época. Eles estavam fazendo uma série pra National Geographic chamada Ciência em Casa e eles me contrataram pra eu ser o consultor deles, pra eu ajudar a fazer as experiências pra essa série. Porque eles ficavam na frente da câmera gravando o tempo inteiro e eles precisavam de alguém por trás da câmera ajudando ali, preparando as experiências e tal. Ah, no Manual do Mundo a gente também tem algumas pessoas que ajudam a gente aqui a preparar as experiências assim como eu fazia pra eles, fiz durante essa série e eu fiquei alguns meses preparando as experiências pra eles. A gente fez muitas coisas legais e uma das mais loucas de todas é que eles queriam fazer o Gerson voar de fato com balões de gás hélio. E a gente fez isso e fui eu que fiz o cálculo. Vamos fazer esse cálculo aqui, eu não lembro exatamente como era o cálculo que eu fiz na época, mas eu acho que vai dar exatamente a mesma coisa. Olha só que legal, se você pegar um metro cúbico de ar, um metro cúbico seria uma caixa d'água quadradona assim que tem um metro por um metro por um metro. Isso ia ter um quilo e duzentos e noventa e dois gramas. Se você pegar a mesma coisa de hélio, um metro cúbico de hélio, seria muito mais leve, teria só cento e setenta e oito gramas. Mas lembra que eu mostrei lá o submarino naquela história da gente ficar mais leve num planeta que não tem a atmosfera? Isso quer dizer quando a gente tem um metro cúbico de hélio, a gente teve que deslocar um metro cúbico de ar. Então, a gente vai ter um empuxo ali embaixo, né? Uma força de baixo pra cima que equivale exatamente a massa do ar de um metro cúbico. Ou seja, tem um quilo duzentos e noventa e dois te botando de baixo pra cima ali, fazendo força de baixo pra cima. Isso já responde aquela dúvida, será que o nosso corpo fica mais leve? O nosso corpo, mas não tem um metro cúbico, mas nem que a vaca tussa. O meu corpo tem menos que um décimo disso. Isso quer dizer que não daria uma diferença nem de duzentos gramas num planeta sem atmosfera. Então, a resposta pra aquela dúvida é essa. Dá uma diferença aí de dezenas de gramas, é muito pouco. Agora, nesse caso, não. Dá uma diferença maior. A diferença seria de um quilo cento e quatorze. Isso quer dizer que quando a gente tem um metro cúbico de hélio, o quanto ele puxa pra cima é um quilo cento e quatorze. Isso sem considerar o peso das cordas e da bexiga de hélio em si. Vamos desconsiderar o peso das cordas e das bexigas porque eu não tenho esses dados aqui agora. Vamos pensar só que são bexigas perfeitas que não tem massa, tá? E vamos também pensar que são bexigas mais ou menos o tamanho de uma bola de basquete, que eu acho que é o tamanho de uma bexiga padrão, hein? Eu fiz as contas aqui, descobri que a bola de basquete tem sete litros e duzentos e trinta e quatro. Isso quer dizer que mil litros ergueriam um quilo cento e quatorze. Quantos litros eu precisaria pra erguer a minha massa? Eu tô agora com oitenta e um quilos. Eu precisaria de setenta e três mil litros, o que daria setenta e três metros cúbicos. Olhando aqui ficou fácil agora a conta, porque é só dividir um pelo outro, né? Se a gente precisa de setenta e três mil litros e a bola de basquete tem sete vírgula vinte e três, são dez mil bexigas do tamanho de uma bola de basquete. Isso sem considerar a massa das próprias bexigas e das cordinhas que estão nela. Ou seja, mesmo que você use bexigas muito grandes, você precisa de bexiga que não acaba mais pra levantar uma pessoa e se você recuperar aquele vídeo do padre subindo de balão, você vai ver que ele usou bexiga que não acaba mais mesmo. Mas aí, no fim das contas, a gente conseguiu fazer uma pessoa voar com essas bexigas, com essas contas e tudo? Conseguiu. No fim das contas, eu não tava no dia que aconteceu o voo, porque eu tinha algum compromisso, eu tinha que gravar alguma coisa pro Manual do Mundo, que nessa época já existia Manual do Mundo, mas o Gerson voou lá no Hopi Hari e deu um trabalho tremendo, porque tinha que encher um monte de bexiga. A gente não conseguiu bexigas que tivessem um metro cúbico. Eram bexigas grandes, mas não eram gigantes. Você teve que comprar caixas e caixas e caixas de bexiga, encher coisa de hélio que não acabava mais e no final de contas, ele fez um voozinho ali, todo segurado, né? Todo preso, porque não dá pra simplesmente você soltar uma pessoa que ela vai sair voando e pode acontecer que nem aconteceu com o padre. Tem uma coisa que ajudaria na maior parte das dúvidas que as pessoas tiveram aqui, que é diminuir o peso que a gente carrega. Vocês já pensaram que uma forma de um carro consumir muito menos é simplesmente ele ser mais leve? Ou de um avião ser mais eficiente é ele simplesmente ser mais leve? Ou de uma pessoa voar com bexigas de gás hélio é simplesmente a pessoa ser mais leve? Ou os equipamentos que estão fazendo tudo aquilo serem mais leves? Olha só, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo e se você tiver qualquer dúvida que tem a ver com os assuntos que a gente conversou, ou melhor, não precisa ter muito a ver com os assuntos que a gente conversou, porque vamos conversar tudo de novo é chato, né? Se você tiver qualquer outra dúvida que você acha que dá respostas legais aqui com o Iberia Responde, deixa aí nos comentários. Tchau, tchau.